Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou educador sócio-educativo do Sesc Consolação. A equipe do sócio-educativo se juntou para pensar e propor algumas atividades que vocês possam fazer em casa. A atividade que a gente propôs essa semana é uma atividade que a gente está chamando de Jardim Vertical. É uma atividade de desenho de observação. O desenho de observação tem uma coisa que a gente vai ver, vocês vão ver aqui. Cada um tem um traço e isso que é importante a gente manter. Então não tem certo, não tem errado na atividade. E você vai apurando o seu olhar e o seu traço também. Como está aqui, nesse momento eu estou tentando, estou fazendo o meu desenho dessa planta. Esses desenhos que eu mostrei para vocês são de plantas que eu tenho aqui em casa ou que eu consigo avistar da minha janela. Então o desenho de observação é isso, é você usar o seu tempo para poder reparar em coisas que você não costuma reparar também. Bom, agora a gente vai ver uma possibilidade de mural. Eu escolhi fazer isso na porta do meu quarto, aqui em casa, que é um espaço onde eu achei que podia ficar legal. Mas pode ser uma parede, pode ser em qualquer lugar, você é quem vai escolher. Então, galerinha, a planta que eu decidi desenhar em primeiro é essa daqui. Então, eu estou aqui para mostrar o resultado da nossa atividade. E se vocês repararem, tem alguns desenhos que são diferentes, porque eu tive ajuda. E essa é uma atividade que é para ser feita em família. E essa é uma atividade que eu tenho aqui. Olá, eu sou a Clara, educadora do Sesc Consolação, e hoje vou mostrar um pouco para vocês como fiz meus desenhos do Jardim Vertical, tendo como exemplo as flores que estão, as flores, as folhas, as plantas que estão aqui ao meu redor nestes dias de quarentena. Vamos lá? O Jardim Vertical